Música Representantes do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região estiveram nesta terça-feira no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori recebeu os vereadores que estarão com atividades até esta quarta-feira na capital. A programação faz parte da 11ª Marcha realizada anualmente pelo grupo. A associação conta com representantes do Poder Legislativo de 11 cidades. Cada câmara manda o seu representante para a gente conseguir juntar forças e trabalhar em cima de uma ideia que seja comum para todos. Não adianta nós como uma associação de 11 municípios chegar aqui em Porto Alegre e cada um puxar para um lado. Nós não vamos a lugar nenhum. Então o meu município de repente tem uma demanda que não é tão importante como o seu. Então a gente trabalha num município que tem mais dificuldade. Essa união, essa força que nós temos entre nós, os 11 municípios, que eu acredito que vai gerar frutos e a gente vai conseguir atingir nossos objetivos.